Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. Continuando a China, a gente falou da China na última aula, agora a gente vai falar um pouquinho da população, falamos de dinâmica econômica e tal, evolução, processos. Agora um pouquinho da população chinesa, população que é gigante galera, inclusive, a população da China hoje, ela gira em torno de 1.4 bilhão de habitantes. Meu irmão, é muita gente concentrada em um só país. A gente está falando mais de 1 bilhão de habitantes. Vamos comparar com o Brasil. O Brasil tem 211 milhões. A China tem 1.4 bilhão de pessoas. É muita gente em uma área só. É óbvio que o território chinês, galera, ele apresenta várias dificuldades e vários problemas. A gente tem áreas montanhosas com regiões ali do Himalaia, conhecida como Tibete. A gente tem regiões desérticas, deserto de Gobi, localizado na China. A gente tem diversos espaços ali que são problemáticos e mais difíceis de serem ocupados. Beleza? É por isso, galera, que a maior parte da população chinesa ela vai estar localizada mais próximo ao litoral ou então nas planícies que são planícies fluviais, nas planícies dos rios, em áreas mais simples, mais fáceis de serem ocupadas. Show de bola? Então toda essa gente, ela está mais concentrada para a zona litorânea, para o oceano ali pacífico. Show de bola? Então, muita gente e uma densidade demográfica que vai variar. O interior, ele tem vazios demográficos e a parte mais próxima ao litoral tem grandes concentrações. Óbvio que isso também tem influência com as EEs, que a gente viu na última aula. As EEs se concentram mais para o litoral. As grandes cidades se concentram mais para o litoral. E é óbvio, né, galera, que a população vai ocupar esses espaços de forma muito, muito grande. Show de bola? Olha aqui, galera. A dinâmica que a população chinesa tem, ela é muito particular, ela é muito peculiar. Por quê? Nos anos 70, a gente já tem mais de um bilhão de habitantes na China. Já tem muita gente nos anos 70. E aí, os chineses, eles criam uma proposta, uma ideia, para que a sua população não cresça tanto nos próximos anos. Eles vão criar uma medida chamada de Política do Filho Único. Vocês já ouviram falar isso com certeza. E a Política do Filho Único na China, ela funcionou muito, tá? Porque dos anos 70 para cá, a gente está em 2020, a população cresceu só em 400 milhões de pessoas. O que não é muita coisa, se a gente fosse comparar em um outro ritmo. Beleza? Então, eles geraram a Política do Filho Único para controlar o crescimento populacional, para ter menos pessoas na China. Por que isso? Porque a China, galera, que é um país comunista, que é um país socialista, vai pensar em toda uma estrutura que funciona através do serviço público. Beleza? E para que o Estado dê suporte a essa população, essa população muito grande, torna cada vez mais difícil. Imagina se ela fosse maior. Tá, beleza? Se você aí, no nono ano, está preocupado com o Enem hoje, imagina o Enem com um bilhão de pessoas. Seria uma coisa muito mais difícil, né? Muito mais caótica de acontecer e de ser promovida, né? Beleza? Então, a Política do Filho Único, ela faz um controle muito grande do crescimento da população chinesa. Tá bom? Tá bom, né? Eu falei um tá bom meio esquisito aí, mas tá bom. E esse crescimento, galera, contido, ele vai ser importante para aquele momento, mas ele traz muitos problemas para os dias de hoje. Por que ele traz muitos problemas para os dias de hoje? Se naquela época, grande parte da população estava concentrada na base da pirâmide, com jovens e crianças, tá? Hoje, a população chinesa, ela vive um processo de envelhecimento. Show de bola? Galera, pensa. Se a população está envelhecendo, o que está diminuindo? Exatamente. A população economicamente ativa, prejudicando diretamente a economia do país. Tanto que, nos últimos anos, a China cancelou essa proposta e essa política do Filho Único. E ela passou a permitir dois filhos por família. Beleza? Trazendo uma dinâmica nova para essa população. Beleza? Permitindo dois filhos que os dois filhos substituem os pais, né? Quando eles crescem no mercado de trabalho. Um filho só não substitui os dois pais. Então, isso aí tem que ficar bem entendido para a gente. Show de bola? Vamos dar uma olhada nessas pirâmides aí do passado e na pirâmide para o futuro? Olha só, galera. Pirâmide 2018. Dois anos atrás. Tranquilão. Olha como o meio da pirâmide é muito largo. A população economicamente ativa da China é muito grande. E isso traz uma vantagem comercial. Lembra? As empresas que se instalam lá, a mão de obra barata, a grande quantidade de trabalhadores, porque a população de adultos ela é muito larga. Mas qual é o problema, galera, que a gente acabou de falar? Olha o futuro. A população de adultos não vai ser tão larga assim. Quem começa a ganhar um volume? As pessoas acima de 60 anos. Ou seja, são pessoas que não vão estar diretamente no trabalho. São pessoas que vão estar muitas vezes aposentadas. São pessoas que vão depender ali da aposentadoria, da previdência, causando um peso muito grande ao país e dando prejuízo em relação às produções e dando prejuízo em relação à economia. Show de bola? Então, por isso, da mudança da política do filho único. De deixar de ter só um filho por família e permitir dois filhos por família para tentar acelerar o crescimento populacional e aumentar quem? A base e o meio da pirâmide para o futuro. Tranquilão? Vamos lá. Só para falar aqui rapidinho da população ainda, a China, galera, embora nós sejamos completamente preconceituosos grande parte das vezes e falar que oriental é tudo igual, isso é uma grande mentira. Inclusive, dentro da China existem diversas etnias diferentes, existem diversas características fenótipos diferentes da população. e a gente tem em verdinho a maior concentração desses fenótipos, que é a população Han, a etnia Han, tranquilo? Que tem mais de 90% das pessoas na China. Tranquilo? Então, é só para dar um adendo que nós não somos iguais e nem os chineses são iguais. Se aqui no Brasil existem múltiplas características sociais, a mesma coisa acontece em outros países, galera. Vamos deixar a mente mais aberta a pensar que a diversidade também está nos detalhes de outros lugares. Beleza? Se aqui é muito fácil a gente identificar outras etnias, para eles não é tão fácil observar isso na gente, mas para eles é muito fácil observar as diferenças internas que eles têm. Tranquilão? Então, só para fechar aí nesse aspecto. Gente, beijo, beijo, tchau, tchau, até a próxima aula. A gente se vê na aula online. Valeu, gente!